Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tô aqui com a Glove, depois do talento que eu fiz nela, olha o brilho que tá essa motinha, esse patinete elétrico, é difícil chamar de patinete, pra mim é uma moto, é uma moto elétrica, é muito, muito, muito confortável, muito confortável mesmo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês da experiência que eu tive aqui de pelotagem com ele, tá? Vocês já viram aí dois vídeos de estética com ele, o vídeo do Leva e Traz com ele. Então nesse vídeo eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o que eu achei realmente desse patinete, como é pelotar com ele nas ruas, a força dele. Vai ser mais um papo sobre essa experiência de pilotagem com ele, beleza? Então, bora ligar ele aqui, né? Beleza, tá ligado, tá com um pontinho de bateria. Só ali, a menos. Então, bora, tá no modo dois, vamos colocar ele no modo três aqui, ó. Modo três é o modo que ele fica totalmente liberado. Desligar a seta. E é isso aí. Eu quero que você deixe o likezão aí no vídeo. Deixa o like aí, pô. Deixa o like. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se. Olha lá, os caras já vão avançar o sinal já, ó. Chabra buzinada. Olha lá, ele avançou o sinal. Falei pra vocês que ele ia avançar o sinal, olha lá. Avançou o sinal, ó. Tá nem vendo. Assim, já começamos o vídeo com a única experiência que eu particularmente dou como ponto negativo de pilotar um patinete elétrico. Ele não faz barulho, né? Não existe barulho. Ele, assim, claro que ele é muito confortável por ele não ter barulho. Mas no trânsito se torna um pouco perigoso, eu acho. Eu acho que se torna um pouco perigoso, né? Geralmente o pessoal tá acostumado também a usar os sentidos da audição no trânsito. Então, às vezes, o pessoal fica despercebido. Mas, assim, ó. O freio dele maravilhoso. Vocês podem ver que o freio aí, às vezes, quando você faz uma freada mais brusca, ele segura super bem, tá? Ele não patina, não derrapa. Pelo pneu ser largo, fica bem fixo no chão. Então, assim, gostei muito mesmo da pilotagem. A curva dele também, você faz uma curva um pouco mais aberta. Você não faz uma curva tão fechada, tá? Vou fazer um outro caminho aqui com ele. Eu vou por baixo pela represa com vocês. Pra depois a gente fazer a volta lá. A curva dele, você realmente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque pra quem tá acostumado a pilotar moto ou bike, que é um pneu mais fino, a curva com esse tipo de pneu, ela é uma curva mais aberta. Você não deita tanto o patinete, né? Pra você pilotar. Mas assim, vocês podem ver aqui, roda normal no trânsito, ó. Roda super bem. O carro, o moto tá rodando tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Beleza? Não é algo que, poxa, vai ter força pra subir, não é subidona. Ou vai... Vai ser bom de pilotar no trânsito por ele não fazer essa curva tão certinho, não dá pra pilotar tranquilo. Você só tem que ter uma noção de espaço diferente. O que muda é a... É só a manobra, né, dele. É algo simples de se acostumar. Isso nos primeiros rolês, assim, a gente já se acostuma. É, tanto que... Só andei com ele de lá pra casa, dei uma volta no meu bairro com ele ali, após a hora que eu... Aí, ó, todo mundo ficou olhando, chama atenção pra caramba. Só dei uma volta lá no meu bairro com ele. E tamo aqui voltando pra Glove. Agradecimentos aí desse vídeo, como sempre, ao parceiro João, que emprestou a GoPro pra gente. Pessoal, coloquei ele aqui no modo 1 agora. Vamos subir a ponte ali. Mas eu acho que pra subir a ponte vai ser legal já subir no 3, né? Vamos subir no 1, vai, no mais econômico. Vamos subir no 1. Que é o mais fraquinho. Vamos ver se ele vai, se ele vai manter. Ó, tá mantendo de boa. Tá mantendo super de boa, pessoal. Tá mantendo tranquilamente. Super confortável, como eu disse pra vocês. Todo mundo fica olhando. Não faz barulho, mas todo mundo olha. Chama atenção. Da hora. É isso aí. Agradeço a companhia de vocês. E mais um vídeo aqui do canal. Se você não segue a gente no Instagram. Segue lá. Fábio Ponto Estética dos Rodas. E Fábio Ponto Junior 97. Eu vou pro modo 3 e vou passar ele. Modo 3, que chama. Modo 3. Fazendo aquela ultramassagem no busão. A 50 por hora. Tem que buzinar, porque, né, é bom. A buzinha tá aqui pra isso, então. A gente usa buzina. Vai que ele faz o balão, né, sem dar seta. Tem muitos. Vários fazem isso. Vários, vários. É isso aí, rapaz. Tô chegando aqui na Glove. Obrigado pela sua companhia nesse motovlog aqui do canal. Motovlog não, patinete vlog. É aqui do canal. Só mais uma troca de ideia aqui do meu diário com vocês. Um abraço do Fábio pra geral. E até o próximo vídeo.